Estamos hoje para fazer a cobertura que está na moda, hoje são os aniversários compartilhados e vamos, uma surpresa, aniversariante não está sabendo, e nós vamos bombar com o Burst aqui no Pequeno Monobim, vamos lá, é o Burst! Vamos com o Burst! Aê galera, é demais! É o programa Burst! Aqui a galera, toda reunida, e esse aniversário que está bombando! Ela, a princesa que está aqui, a galera, pode acreditar, esse é o Burst, está fazendo a cobertura das suas 18 primaveras! E aí, como é que está sendo para você hoje, estar aqui fazendo 18 anos? Após, estou gastando, né? Minhas amigas aí, tanto e aí... Foi uma surpresa para você? Demais, né? Mais de 4.449.000.000 dos meus cunhões, espalhados de televisão para todo o Brasil, como é que está sendo para você? Após, estou gastando, né? Está nervosa? Após, estou gastando, né? A mãe está aqui, cabulada, é demais! E a senhora já vem de Abadá? Como é que está o coração de mãe? Está bem, está calmo, ela não dá trabalho, é tudo calmo ainda, né? Como eu sou a última sábio, eu não estou sabendo nada ainda, não! A senhora, não é só minha mãe, vai ser minha mãe, é meu pai, é tudo para mim! Aí, bombada aí, galera! Um dos maiores galãs da televisão brasileira, ele que foi convidado para dançar a valsa com ela hoje, está aqui com o seu gel no cabelo, é o meu grande amigo, o teu nome? Matheus. Matheus, faz o que da vida? Eu trabalho em funerária. Na funerária você está acostumado já com festa, né? É, festa de mortos, às vezes, não é? Como é que está sendo para você, sair da funerária e vir para uma festa tão alegre aqui? É bom, né? Se contrair um pouco. Você está com as duas mãos no bolso, é porque tem algum morto aí no meio? De volta aqui com um dos maiores decoradores, organizadores de eventos, ele que é solicitado por mais de 4 milhões, 499 milhões dos meus cunhões de todo o Brasil, Marcondes. É um prazer enorme eu ter trazido isso aqui para ela, é uma surpresa para ela que eu, né? Isso aí. O que você fica mexendo as mãos? É morróida, é o quê? É a maneira de falar mesmo, é assim mesmo. Ela aqui é uma das grandes atrizes mirins do planeta Terra, uma menina que vem bombando na novela das 12h às 18h às 15h às 20h, é a minha amiga, é a... teu nome? Letícia. Letícia. Letícia, como é que está sendo para você hoje estar aqui nessa festa bombando com a galera? Legal. Ui! Você é o quê dela, da menina que fez aniversário hoje? Amiga, um abraço da Lia, eu te amo muito de coração. Ai, galera, é demais! É... Estamos aqui com ele, o irmão, o irmão da... da aniversariante, ele que não é tímido. Fica em pé, porra, para falar comigo. Como é que está sendo para você até hoje aqui no aniversário da sua irmã, com essa... com o Bust aqui fazendo a cobertura. Tá bom, né? Tá legal? Legal. Manda um abraço para a sua irmã e fala aí para ela. Um abraço. Olha só, demais, que profundo, que poesia. É, esse é o Bust. Estamos agora com ele aqui, um dos maiores lutadores de MMA, ele que vem bombando, é o nosso amigo, o... É, conhecido como Guerreiro. Guerreiro, é... Parabéns, Thalia, tudo de bom para você. Preste muito bem a atenção de você escolher o namorado, que o Tito está de olho. Ó, olha só o bração do rapaz aqui, ó. É... Sim, olha só, ela que é uma das grandes amigas dela, ela que chega a dar vida pela amiga, ou mentira, é verdade que você foi chamada para malhação? Olha só, é, o Bust faz surpresa, né? Como é que está sendo para você ter um susto desse? Normal. Legal. Um abraço. Aniversário do Vinicius também, ó. Juntaram dois aniversários em um só, não é isso, Vinícius? O que é que tu mais gosta de fazer? Brincar de dinossauro. Tá acostumado com coisa feia já, né? Estamos hoje aqui com o nosso assessor, que veio só fazer uma boquinha. Tava sem carro, pegou a carota. Vamos comer. Vamos chamar a galera toda para a gente cantar os parabéns. Olha só. Parabéns pra... Parabéns. Aí, demais. Experimentar os... Mosquitos, ó. Ele veio só pra comer, vou dar pra ele também, ó. É, vamos encher. Esse foi o Bust de hoje, sempre nos grandes eventos. Como não podia deixar passar, em todos os aniversários, sempre sai alguém levando uma... Uma quentinha pra casa, eu vou levando o meu bolo. É isso aí, é o Bust pro só de H. É, demais. Hum...